Seja bem-vindo família a esse vídeo, eu sou o J.M. Gente, o que é que acontece? O Ivan Bogart, na sua viagem de trem, uma viagem legal, que com certeza deve ser ótima andada em trem, fez uma grande surpresa. Pois é, uma viagem a qual se tornou uma grande surpresa a qual a mulher que vende doces dentro do trem, ela nem imaginava que isso iria acontecer com ela. Mas como o Ivan falou, Deus sempre faz tudo de bom na vida das pessoas. Então, gente, nessa viagem de trem a qual o Ivan e sua esposa estavam, tinha essa senhora vendedora de doces ali, tentando ganhar o seu pão de cada dia, vendendo os seus doces. E de repente, assim, o Ivan olha para ela e diz, a senhora quer vender esses doces todos? Será que a senhora vai conseguir vender? E ela, na sua força de vontade, na sua fé, ela diz, sim, vou conseguir. Gente, esse vídeo está incrível. Você pode assistir ele completo no canal do Ivan Bogart. Então, você vai entrar no YouTube, coloca lá Ivan Bogart, você vai ver esse vídeo dele aí na viagem de trem. Gente, e está muito excelente, certo? E o que acontece? Ali o Ivan sai com ela ali, andando, e acaba aqui distribuindo alguns doces para as pessoas que estavam ali nessa viagem de trem. E, gente, o Ivan acaba aqui comprando todos os doces dessa mulher. Ela fica super feliz, alegre, ela acaba até que chorando. Então, veja o quanto esse trabalho aí é maravilhoso. Então, gente, esse vídeo está incrível. Vocês merecem e devem, sim, assistir lá no canal do Ivan. Então, gente, o que acontece? E ali, além do Ivan ajudar, teve outra senhora lá, outra mulher, que foi lá e deu mais um dinheiro para essa senhora que vende os docinhos ali. Então, veja que, através de uma viagem, ali a qual o Ivan foi fazer com a sua esposa, acabou que mudando ali a vida dessa senhora, a qual vende os doces dentro do trem. Então, gente, veja que, muitas vezes, parece ser uma viagem simples, parece ser uma viagem apenas de lazer, mas, né, acaba que ali mudando é o quadro ali de vida de uma pessoa, né, a qual foi mudado aí a vida dessa senhora. Então, isso é maravilhoso. Então, lembre-se que em algum momento também Deus pode usar você para abençoar alguém, para trazer algo sobre a vida de alguém. Então, lembre-se, nada é por acaso na vida de alguém, certo? Tudo o que acontece é um propósito de Deus na vida das pessoas, certo? Naquele dia da viagem do Ivan, o propósito ali foi, né, de Deus ali para o Ivan abençoar a vida daquela senhora do trem. Então, fico por aqui, me despeço de vocês. Lembre-se de ir lá no canal do Ivan. Vou deixar o nome dele aqui, ó. Pode clicar aqui nesse arroba que está aqui à frente do título. Você clicando, você vai direto lá para o canal do Ivan e já vai assistir esse vídeo para o estar maravilhoso, certo? Então, valeu família, um abraço e tchau.